Olá, você tem dúvidas sobre o Lift Detox Black, você quer saber se você vai conseguir emagrecer com saúde, segurança, ficando livre do efeito Sanfona, emagrecer de uma vez por todas com saúde, gente, principalmente, fica aqui comigo nesse vídeo que eu reuni todas as informações sobre o Lift Detox Black, inclusive vou contar meu depoimento, né, com relação a ele, mas antes eu vou fazer aqui um alerta importantíssimo, que foi o que me deu mais ímpeto pra gravar esse vídeo, porque eu vi pessoas reclamando que comprou e não recebeu, tenha muito cuidado, porque, gente, o Lift Detox Black original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial, ele é um suplemento vitamínico natural, ele não pode ser vendido em farmácia, loja de cosméticos, mercado livre, LX, Shopee, tenha muito cuidado, porque o pior do que não receber é a gente adquirir alguma coisa e receber em casa um produto falsificado que comprometa a nossa saúde. Então, pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, também afixado o primeiro comentário, o site oficial do Lift Detox Black, que é o mesmo que eu faço, a compra do meu, chega direitinho aqui na minha casa, o original, com suporte, garantia, segurança, então, feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele. Eu conheci, por indicação de uma amiga minha, eu queria emagrecer, mais ou menos 5kg, né, eu ficava oscilando o tempo todo, fazendo dieta em casa, e aí engordava um pouquinho, emagrecia, ficava assim, nunca chegava no meu ponto de objetivo, minha balança dizia que eu tava com sobrepeso, minhas roupas não me cabiam, tenho 1,62m, 5kg faz enorme diferença, e eu comecei a receber comentário de famílias, né, de familiares, nossa, tá mais inchadinha, mais bochechuda, e aquilo começou a arrasar com a minha autoestima, eu comecei a me sentir péssima, fui pedir ajuda pra essa minha amiga, que é sempre, né, ela é magrinha, ela faz academia, é sempre pra frente, assim, tá sempre atualizada, e ela me falou que ela fazia tratamento de emagrecimento com o Lift Detox Black, inclusive, como eu disse, ela me deu um primeiro mês de tratamento, e gente, se você usar da forma correta, você assim como eu, você vai conseguir emagrecer, ver resultados, desde a primeira semana de tratamento, e aí já te adianto também, que os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento mínimo, médio, de 3 a 5 meses, né, de tratamento, ele é 100% natural, não tem efeitos colaterais, então, também não é milagroso, né, e aí você vai, pra você ver melhor os resultados, o ideal é que a gente faça um plano médio, mínimo, de tratamento com ele, de 3 a 5 meses, se você precisar emagrecer mais quilos, pode usar ele por mais tempo, não tem problema nenhum, é natural, que o ideal mesmo, gente, que a gente faça, pra gente ter um emagrecimento saudável, é que a gente faça um emagrecimento gradual, que a gente perca quilos, né, todas as semanas, semana, semana, mês após mês, pra que justamente a gente fique assim, livre do efeito sanfona, é claro que eu pesquisei também, né, sobre ele, depois que minha amiga me indicou, me passou o primeiro frasco de tratamento, e aí eu vi, gente, que realmente ele é um dos suplementos naturais mais vendidos no Brasil, só em 2022, no ano passado, foram mais de 64 mil pessoas que utilizaram ele, e tiveram resultados efetivos, se você quiser também pode conferir aqui no site oficial que eu deixei na descrição do vídeo, fotos de tratamento, né, de antes e depois, várias pessoas com resultados maravilhosos, inclusive a gente vê esses resultados, gente, pra poder se inspirar e ver que vale a pena, que realmente funciona, nunca pra se comparar com ninguém, cada um tem metabolismo único, um corpo único, vamos fazer o tratamento corretamente, como recomendam os especialistas, inclusive os especialistas recomendam que a gente use, gente, duas cápsulas todos os dias, uma antes de cada principal refeição, né, 30 minutinhos antes do almoço, 30 minutinhos antes da janta, por dias consecutivos, né, pelo plano de tratamento que você se propôs a fazer, e aí, o que eu percebi quando eu comecei a fazer o uso dele, gente, foi inibição da fome excessiva, né, aquela saciedade maravilhosa, então mesmo que você também não tenha fome, você faça ingestão de alimentos, principalmente saudáveis, né, salada, legumes, proteínas, né, faça um cardápio alimentar mais saudável, que você vai também ganhar qualidade de vida, ingestão de bastante líquido, que também é importante, gente, eu também percebi diminuição do inchaço, aquele inchaço excessivo, comecei a perceber, inclusive, melhorias na minha pele, aquela oleosidade excessiva ficou equilibrada, ele promove um detox no nosso organismo, então, gente, ele também ajuda a funcionar melhor o intestino, também acelera o nosso metabolismo, promove queima de gordura localizada, e ele conta com a aprovação da Anvisa, e se você fizer o plano de tratamento corretamente, você tem 30 dias de garantia, se você achar que não é pra você, nas primeiras semanas você já vai conseguir saber, né, porque na primeira semana eu já perdi quilos, então você tem essa garantia extensa, tira a foto de antes e depois pra você ver, pese na balança também, e cria um objetivo. Gestantes e lactantes não podem fazer uso de emagrecedor nenhum, nem de farmácia, nem mesmo os naturais, também é outro ponto de atenção. Gestantes tem limitação pra tomar chá caseiro, gente, algumas ervas não podem ser consumidas, então preste atenção, se você tá grávida, grava informação e use em outro momento. Faça o tratamento corretamente, que assim como eu, tenho certeza que você vai ficar satisfeita, se você já faz o uso do Lift Detox Black, compartilha aqui comigo na descrição desse vídeo, aqui embaixo nos comentários, quantos quilos você já emagreceu, me conta aqui, a autoestima já tá lá em cima, já tá usando as roupas que você gosta, já chega nas lojas pedindo lá a roupa e se sentindo confortáveis nela, é muito boa essa sensação, né? Eu espero ter te ajudado com as informações, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau! Tchau!